E a população ajuda a polícia a recuperar motos roubadas e abandonadas em Matagal. As motos foram roubadas em Teresina e Timon para depois serem desmontadas. Mais detalhes com o repórter Francisco Filho. Imagem na tela. Nós estamos na região rural da cidade de Timon, no estado do Maranhão, para falar da recuperação de três motocicletas de uma só vez. Primeiro de tudo, uma delas havia sido roubada ainda na cidade. Após as investigações da polícia e com o apoio também da população, a motocicleta veio parar aqui nessa região. E para a sorte dos policiais, mais duas foram encontradas. Tinha entrado nessa localidade lá, que é uma localidade de Irma, não tem acesso, não é estrada de acesso a nenhum residencial. E tudo indicava que ele tinha que esconder esse veículo. Então a gente deslocou o local para fazer diligência, as nossas equipes rocãs. Deslocaram e encontraram no local um suspeito, que foi detido. Próximo a ele, uma das motos, e logo após, inclusive com a cooperação deles, foi localizado as outras duas motocicletas. Todas as três, com registro de roubo e furto no sistema InfoSeg. E podem estar lá aguardando para ver se tem algum tipo de localizador. Pode estar aguardando para ser retirada as peças, aos poucos. E inclusive guardando para mais tarde utilizar em outros roubos. Ele, esse principal suspeito, foi conduzido para a central de flagrantes aqui de Timon e esclareceu tudo, já que ele faz parte também de um grupo criminoso que rouba essas motocicletas, trazem para cá, realizam outros assaltos e também fazem alguns desmanches. Nós ainda não levantamos a ficha criminal. Essa parte fica com a polícia civil, para verificar os registros. Nós só vamos fazer a apresentação aqui dos fatos ao delegado. Legenda Adriana Zanotto